Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas de Deus, hoje, dia 20 de janeiro, sexta-feira, e aqui estamos na presença de Deus, que fala aos nossos corações através da sua palavra. Que alegria poder estar com você, compartilhe o nosso programa, envie para as pessoas. Às vezes você pode não acreditar, mas uma palavra em um momento de dificuldade, ali tem um valor muito grande e você vai ser esse responsável, esse evangelizador. Nós fomos evangelizadores. Cada um de vocês que compartilham o nosso programa, vocês estão evangelizando através da palavra. Coloque no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho. E ali, alguém que assistir, vai ter essa palavra que vai iluminar o seu dia. Então, vamos lá. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então, Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos, nesta passagem bíblica, esse momento muito especial em que Jesus escolhe os doze. Ele escolhe o grupo de apóstolos, aqueles que darão continuidade à missão que ele iniciou. E eu falo que a cada dia nós somos esses escolhidos, cada um no seu cargo, cada um na sua função. E é muito importante eu entender isso. O apostolado, o nosso apostolado, ele independe do cargo. Então, dentro desse apostolado tem o Papa, tem o Cardeal, tem o Bispo, tem o Padre, tem o Diácono, tem o Religioso, a Religiosa, os Leigos. Cada um no seu cargo, na sua função. Então, olhar para esses doze escolhidos, aquele que ele quis, eu acho muito perfeito essa parte, ele quis. É o querer de Deus. Eu lembro que quando eu estava no seminário, a gente brincava, né? Eu não vou lembrar como que era a brincadeira, mas assim, ah, você é escolhido ou oferecido? Tipo assim, ali a pessoa, ela tinha sido escolhida mesmo por Deus, uma vocação, ou ela estava sendo oferecida, né? Mas, na verdade, todos nós somos escolhidos. Todos nós somos escolhidos por Deus para realizarmos uma missão. E o ponto principal de olhar para essa passagem é, talvez, poder entender o que ele quer de mim. O que ele quer de mim, né? Talvez lá com treze anos, quatorze anos, eu ainda não sabia o que ele queria. Mas ali eu já tinha uma vida, uma vivência dentro da igreja, né? Já tinha sido coroinha, já estava terminando a catequese, participava de grupos de jovens, ia no grupo da renovação carismática, tantas coisas. E ali Deus foi querendo mais, né? Ele foi querendo mais, ele foi, né? E dentro desse querer, ele foi ali, apresentando para mim, o seu querer. E aí cabe a nós, dizermos sim ao querer de Deus. Aqui, apresenta quem Jesus quis. Mas o ponto principal é, essas pessoas também quiseram o querer de Deus. Entende? Eu preciso querer o querer de Deus. Eu preciso ali, né? Aceitar, dizer esse sim para o querer de Deus. E não é fácil. Agora, e uma das coisas belas também dessa passagem, é que quando nós olhamos esses apóstolos, nós estamos olhando para pessoas pecadoras e não perfeitas. Então, pare, pare de achar que você precisa ser perfeito para o querer de Deus. Não! Tem Judas que o traiu e foi perdoado, tá? Foi perdoado. Não fique pensando que Judas não foi perdoado, não. Foi perdoado sim. A misericórdia de Deus, ela perpassou por tudo isso. Tem aquele que negou. Três vezes. Aqueles que, na hora que Jesus mais precisava, eles estavam distantes. Tinha aquele que era pecador público. Porque ele era cobrador de impostos. Jesus não estava nem aí. Então, isso me tranquiliza. Porque se eu estivesse dentro de mim, que eu preciso ser perfeito, eu nem padre eu seria. Nem padre eu seria. Entende? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante para nós termos esse discernimento. Às vezes a pessoa fala, nossa, padre, mas fulano vai trabalhar. Esse fulano fez isso, fez aquilo. Ó, fez, se arrependeu, passou. Eu quero saber o que ele vai fazer a partir de agora. E a igreja é assim. É a partir de agora. Não vamos ficar vivendo de passado. Não importa. Importa o que... Não existe pessoas que... Não existe um erro que vai marcar a pessoa para sempre. Nós vamos errar. E é muito interessante o nosso amadurecimento. Porque, fala a verdade, né? Eu já estou com os meus 38 anos. A gente olha para trás. E vê umas coisas que a gente fez. A gente fala, onde eu estava com a cabeça? E eu sei que quando eu chegar com 50, eu vou olhar para algumas coisas que eu fiz e faço na idade dos 38. E falar, meu Deus do céu! Nada como o tempo e a maturidade. Ninguém vai ficar no erro para sempre. Entende? Então, hoje a palavra vem mostrar esse querer de Deus. Aceite o querer de Deus para você. Esses apóstolos que aceitaram o querer de Deus foram instrumentos. Viveram ali muitas bênçãos, muitas graças. Você também. Eu também. Sou chamado a ser instrumento e viver muitas bênçãos e muitas graças. Senhor nosso Deus, neste novo dia que o Senhor nos concede e hoje de maneira especial nos faz enxergar o quanto o Senhor quer a nossa ação, o nosso trabalho nos seus projetos. que assim como os doze apóstolos apresentados no evangelho de hoje, que eu também possa, com os meus limites, com os meus erros, com os meus pecados, também saber dizer sim ao seu querer. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.